A CIDADE NO BRASIL A vida no planeta está morrendo Sara, minha terra, derrama o seu amor Estou aqui pra te adorar, Senhor Eu vou te adorar Eu vou te adorar Te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Não há doença na terra Que o céu não possa curar Transforma minhas lágrimas em mananciás Faz o meu deserto florescer A vida no planeta está morrendo Sara, minha terra, derrama o seu amor Estou aqui pra te adorar, Senhor Estou aqui pra te adorar, Senhor Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Não há doença na terra Que o céu não possa curar Eu vou te adorar 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 Até o milagre chegar O milagre chegar Até o milagre chegar Eu vou te adorar 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 Eu vou te adorar